Faz um tempo já que o pessoal vem me pedindo para atualizar o Atom e hoje vai ser o dia que essa atualização vai acontecer. Então, como eu programo em Python, usando o Atom em 2020, hoje a gente vai fazer toda essa configuração. Então, vem comigo que vai ser sucesso. Configurando o Atom A primeira coisa que a gente tem que saber aqui, quando a gente olha para isso, é que se a gente for entrar no site do Atom, Atom.io, a gente vai ver que existem três versões do Atom que a gente pode instalar. É o 1.51, que é a última release estável. A gente tem o Atom.io barra beta, que é a versão beta do Atom. E a gente tem o Atom.nightly, que é o último commit do GitHub rolando aqui. Estou usando a versão beta, você pode usar que você se sente mais à vontade, eu me sinto mais à vontade usando o beta. Então, eu vou abrir ele aqui junto com vocês, para a gente ver, eu vou abrir ele em um projeto que eu tenho já algumas coisas para a gente poder dar uma olhada. Então, eu tenho as duas versões instaladas, eu vou no beta e abri ele aqui, e ele está puro do jeito que veio a configuração padrão do Git. Massa. Aqui eu vou fechar essas janelas aqui, ele vai me perguntar coisas assim. Você quer que exiba toda vez a guia de boas-vindas? Eu não quero, não gosto disso. Então, aí ele não vai aparecer nenhuma dessas duas aqui agora mais. Então, a gente pode fechar. Já falamos que não, então, fechar isso aqui. Isso aqui é uma migração que eu tenho aqui. E ele vai perguntar, quer deixar alguma coisa para fazer telemetria, para melhorar o Atom? Não quero. Você pode fazer o que você quiser aqui. Então, eu não enviei aqui, ele fala, dá um Ctrl 9 para ver o que tem no Git aí de modificação, ou Ctrl, contra a barra para ver o repositório. Bom, agora eu vou fechar ele, vou abrir de novo, e a gente vai ver que aquelas mensagens todas não vão parar de aparecer. Bom, o primeiro pacote, o qual eu não vivo sem, é porque eu gosto muito de programar no terminal. E vocês que assistem as lives, acompanham o canal, sabem que eu sou o cara do Shell. Eu não sei, eu não gosto muito de botões. Então, para mim, ter um terminal aqui é muito importante. Para instalar o terminal, a gente pode vir aqui para instalar qualquer plugin, né? Tem duas maneiras, né? A gente pode vir aqui e clicar em Preference, Preference, e aí ele vai abrir, a gente pode vir em Install, ou a gente pode digitar Ctrl vírgula, que é o atalho, e vir em Install. O primeiro plugin que eu vou usar é o Terminus, que é o plugin para terminal, que vai abrir um toggle do terminal, vocês vão entender daqui a pouquinho, basicamente, o que isso faz. E a gente tem duas versões para instalar ele aqui, né? A gente pode vir aqui e fazer Terminus, e dar Enter, e... Bom, ele vai aparecer aqui, esse primeiro aqui, do Buzz Stop. Esse a gente pode clicar em Instalar, e... Tá nice, e vai funcionar. Tem uma maneira, que é a maneira que eu costumo usar bem mais, principalmente quando eu vou fazer reconfigurações, né? Quando eu formato o meu PC, eu tenho o script pronto para instalar todos os plugins que eu uso. Eu não costumo fazer isso na mão, porque o Atom tem um gerenciador de pacotes, que é o APM, que é o Atom Package Manager. E aí você pode vir aqui e instalar os pacotes na mão. Mas como a gente não tinha Shell, massa que a gente tem agora. Então, para fazer isso, é Ctrl, apóstofo, ou... Dead Grave, né? Tipo, o que a gente tem para funcionar no... Para quem usa o teclado internacional. Mas é basicamente aquela tecla que fica do lado 1. Então, é Ctrl, e essa tecla, ele sobe esse Shell. Se a gente vier aqui em configurações, eu acho que sempre a letra é muito pequenininha, eu gosto de usar a letra bem grande. Então, aqui nas configurações, a gente tem um esquema aqui de font size, eu gosto de usar 30. Então, me deixa bem mais feliz com 30. Isso aqui, animação, também não curto muito. Eu gosto que ele abre e fecha rapidão, assim. Esse é o primeiro plugin, que para mim é o mais importante. Uma outra coisa que eu gosto de usar, são temas diferentes, né? Embora o Atom tenha vários temas, tem o Dark, tem o Solarizado, para quem gosta de coisas solarizadas, assim. Eu gosto de usar o Gloom, que é um tema roxo. Então, a gente pode vir aqui e instalar o Gloom, ou a gente pode vir por aqui, apm install gloom, que aí instala pelo modo de texto, que para mim, se a gente quiser fazer um script para instalar tudo o que precisa, eu acho massa também. Ele demora um pouquinho, e ele dá um checkezinho, assim, um ok, funcionou, que foi o que aconteceu agora. E se a gente vier em Teams aqui, a gente já pode selecionar o Gloom aqui. Ah, não apareceu, olha que massa. Então, como é que a gente faz para restartar o Atom, para subir ele? Então, Ctrl Shift F5, faz o Atom ser restartado. E aí, agora, provavelmente, o Gloom está aqui. Massa. Então, quando você usar o APM, e não souber onde as coisas estão, você pode usar Ctrl Shift F5, para atualizar o Atom. Legal, estamos aqui na configuração, roxinho, do jeito que eu gosto. Basicamente, a coisa que eu uso é o terminal, que, para mim, é indispensável. Esse tema roxinho, para mim, é muito massa. Beleza, pacotes. O que eu uso, basicamente, para programar em Python? Eu uso o Black, que é um plugin de autoformatação de código. Ele está, inclusive, aqui. Para quem não conhece o Black, ele é um code formater, ou seja, ele vai formatar seu código, toda vez que você salva. Eu não deixo essa opção habilitada, mas ele deixa o código de acordo com a PEP8, que é o code style do Python, né? Então, fica massa. Eu gosto bastante. Então, se a gente vier aqui procurar Black, vai ver que tem vários pacotes, né? Tem o Atom Black, Python Black, tal, tal, tal. Eu uso o Python Black, que é esse aqui. E aí, ele dá autoformater para a gente nos códigos. Quando a gente escrever um código que não é muito legal, ele dá uma ajustada. Então, é massa. Eu vou esperar ele instalar aqui. Já instalou. E aqui ele deu algumas coisas aqui, ó. Então, path to executable é ótimo. E a gente pode selecionar o que vai ser o Black, só que para isso eu tenho que ter o Black instalado na máquina. Então, para instalar o Black, eu preciso da PIP install Black. PIP install Black. E aí, agora o Black instalado na máquina. Eu costumo instalar essas coisas no meu Python, no meu Python OK da máquina, não no ambiente virtual. E aí, a gente já tem o Black instalado aqui. Ele vai perguntar aqui qual é o número de linhas. Eu uso 79, porque eu sigo a PIP 8, mas tem gente que gosta de 120, 100. Eu uso 79. E aqui eu dou um skip string normalization, porque senão ele fica corrigindo minhas strings. Eu vou criar um arquivo novo aqui para a gente ver. Então, new file, test, .py. Eu vou aumentar a fonte aqui, Ctrl Shift mais, para quem não está acostumado. E aí eu vou criar uma função aqui, def xpto. E aí eu vou retornar uma string. Return, só com aspas simples, Eduardo. E aí, a hora que eu vou dar o Black aqui, eu posso vir em Packages. Aí ele tem aqui o Python Black. Aqui, o último ficou. E aí eu dou um format, que é Ctrl Alt C. Ctrl Alt C, ele formata o meu código. Ctrl Alt C. Aí você viu que ele não deu o string normalization. Se eu tirar essa opção, quando eu der Ctrl Alt C, ele vai substituir as minhas strings por aspas duplas, o que eu não gosto muito. Então, eu acabo tirando essa opção do Atom aqui e deixo ele com aspas simples. Você viu que quando eu salvei aqui, ele trocou. Então, tem aqui o format 1 save, eu não gosto disso. E eu coloco o skip string normalization. Massa. Uma outra coisa que faz falta para mim é, são... Aqui, ó. SC, ele já me dá um set comprehension. LC, ele já me dá um list comprehension. Isso é do próprio Atom. Mas eu gosto de ter mais coisas. O pessoal gosta bastante de um plugin chamado Kite. Que é um... Ele usa inteligência artificial para usar essas coisas. Eu não gosto dele porque ele não tem código aberto. Mas o pessoal gosta bastante. Então, a gente pode instalar ele. APM install kite. Kite. Também poderia vir aqui e colocar Kite aqui, né? Kite. E ele apareceria o mesmo... O mesmo plugin. Aí, aqui, obviamente, vai aparecer para o seu sistema operacional. Se você for usar o Linux, Windows ou Mac. E aí, você precisa instalar o programinha dele fora da máquina. Se você quiser usar. E aí, ele dá um comando aqui. E a gente pode rodar isso aqui. Ele vai instalar o Kite na máquina. Então, agora, quando eu voltar para o código Python, ele ainda não rodou o Kite. Então, para atualizar o Atom, Ctrl Shift F5. Ele vai trazer o Atom atualizado aqui para a gente. junto já com o Kite. E ele falou, olha, o Kite não está instalado. Você quer instalar? Quero instalar. Aí, ele já vem aqui para o Kite install. Que é uma abinha aqui do... Ele está com essa abinha aberta aqui. A gente pode rodar esse demon que ele deu aqui para a gente. Copiar e rodar aqui. Presenter to continue. Aí, ele vai criar, vai instalar. Em cada sistema operacional vai ser diferente. Eu não gosto muito de usar o Kite. Depois de fazer isso aqui, eu vou remover o Kite. Porque eu acho que ele é muito invasivo. E ele me incomoda em certos momentos. Eu gosto de usar o Jedi. Então, a gente pode procurar aqui por outro pacote, que é o Jedi. Então, existem várias opções. Eu prefiro o Jedi, mas tem gente que gosta do Kite. E é esse aqui, Auto Complete Jedi. E aí, para usar ele, você precisa ter o Jedi instalado na máquina. Pip install Jedi. Eu vou usar o Kite nesse tutorial aqui junto com vocês. E eu vou esperar ele terminar de baixar. E assim que ele terminar de baixar, eu volto aqui com vocês. Bom, ele veio para cá. Funcionou aqui, terminou. E ele falou, está lá nos editores suportados. Let me choose. E você pode escolher, né? Em qual editor você quer instalar isso aqui. Git config e-mail. É o meu e-mail. Posso configurar sem o e-mail aqui. E aí, dá o install. Aí ele vai formatar aqui. Falou que eu tenho o Atom instalado. Continuar. Let's go. Pronto. Ele já está instalado aqui. E se a gente vier no código Python aqui agora, ele já tem o Kite rodando para dar sugestões de código. O que é muito massa, porque o Kite tem algumas coisas que são fenomenais aqui. Def. XPTO. E como ele está rodando aqui, a gente pode abrir ele. E ele é um bom companheiro para ficar aqui com a gente. Então, quando a gente for dar um import aqui, por exemplo, eu vou colocar ele sempre no topo aqui. Então, from. E aí, aqui tem várias estruturas aqui que ele vai dar para a gente. Vou diminuir um pouco a fonte. Aí, se eu falar, from collections, por exemplo. Import. Ele já está bem treinado aqui. Default dict. Ele vai pôr lá a ordem das coisas. Então, é muito massa. O Kite é muito legal. E se a gente voltar aqui no copilot, que ele estiver rodando aqui, ele já está aqui para a gente. Default dict. Named tuple. Então, ele está aqui e já fala as assinaturas, as coisas. O pessoal gosta bastante desse plugin. Eu não sou muito fã, mas o pessoal curte. Então, vou deixar ele aqui como uma sugestão. Mas, nós instalamos o Kite, instalamos o terminal. Pode instalar o Jedi, se preferir, que é o meu preferido. Mas, o pessoal usa mais o Kite. E a gente tem um plugin que, para mim, é essencial, que é o Pailava. Que aqui é o Pailama. Então, ele é um linter. Ele vai pedir para instalar um monte de coisas aqui. Beleza. Não quero ver mais sobre isso. Então, quando ele estiver instalando, ele vai falar, olha, eu preciso instalar o linter. Eu preciso instalar uma coisa. Eu preciso instalar outra coisa. Então, aqui ele vai instalar várias coisas. Mas, ele é um linter para dizer que se o meu código está errado, se o meu código está rodando. Então, o Pailava agora substituiu o Pailama. O Pailama foi descontinuado, infelizmente. É um editor fenomenal. Era um linter fenomenal. Mas, por causa de alguns problemas, ele foi descontinuado. Mas, a gente tem no plugin, aqui, o plugin do Pailama. E não do Pailava. Então, aqui eu vou falar para ele instalar o linter. Ele vai perguntar algumas coisas aqui, se eu quero instalar algumas coisas. Agora, vamos ver se ele está funcionando. Vou dar um Ctrl Shift F5. Provavelmente, ele vai falar aqui, você quer instalar o linter UI default? Sim. Para ficar bonitinho as interações, ele vai perguntar se a gente quer instalar o interactions. Então, são algumas coisas do ecossistema linter do Atom. Então, existem vários pacotes de linter aqui. Interactions, Buzzsignal. Sim, queremos instalar. A gente quer instalar tudo, ter um env completo de lintagem. Para saber se a gente está escrevendo o código certo. Só para saber se a gente está escrevendo o código de uma maneira errada e tudo mais. A única coisa que ele vai pedir para a gente, é para ter na máquina o Pailama instalado. E ele vai reclamar aqui, quando a gente for rodar um código Python e não tiver ele instalado. Então, eu vou atualizar aqui para garantir que está tudo certo. Vou vir aqui no arquivo teste aqui que a gente criou. E aí, ele deu um erro aqui muito legal. Aqui, import Pailama, tal, tal, tal. Ele deu esse erro. Lá na configuração do Pailama, a gente vai vir aqui e trocar o executável do Pailama pelo Pailava. E aí, se você estiver no Windows, Pailava.exe. E assim vai. Aqui, eu vou usar isso aqui. Ele vai perguntar se eu quero usar algumas coisas. Pai Flakes, Pailint, use Radon, eu gosto. Uso iSort, também gosto. Que é para ordenar os importes. O Radon é para ver complexidade ciclomática. Lint on fly, é interessante. E agora, ele já vai funcionar. Aí, ele continua dando o mesmo erro. Pailama, tal, 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 tal. E a gente precisa instalar o Pailava aqui na máquina. Então, pip install Pailava. E aí, ele vai vir com a configuração já atualizada. Porque a gente colocou aqui que era o Pailava, o Linter. Então, se eu atualizar aqui agora, Ctrl, Shift, F5. Ele entrou no modo de debug, não sei porquê. Talvez tenha apertado alguma tecla a mais. Atom Linter Pailama. Ele deu algum erro aqui. Está dando esse erro ainda. Vamos ver aqui na configuração do plugin. Pailava. A gente substituiu pelo Pailama. Não usar o arquivo de configuração. A versão externa do Pailava, que eu quero a versão que está no sistema. E é isso. Só com isso, agora ele já deveria funcionar. Massadef.xpto. Ah, e ele falou para mim, olha aqui. Você quer usar o Radon, mas você não tem o Radon, nem o iSort instalado na máquina. Então, pip install radon iSort, porque são os linters que a gente usou como opcionais para ele funcionar. Aqui ele já deu um erro para a gente aqui. Massa. Então, você pode vir aqui e ver os erros de lintagem. Warning Pailama. Não tem o docstring aqui. Então, um, dois, três. Arquivo de testes para mostrar o Atom.final. Aqui ele vai reclamar disso aqui. Massa. Já não tenho mais esse lint. Def.xpto. Um, dois, três aqui. Massa. E ele já está reclamando aqui, falando que precisamos de duas linhas em branco. Então, pulo uma linha. Aqui ele vai falar que não tem docstring. Então, massa. O linter está funcionando. E essa é basicamente a configuração que eu tenho usado ultimamente no Atom. Para, para. Esqueci uma coisa. Eu esqueci de instalar o pacote de ícones. Então, vou voltar aqui com vocês. Notas depois da edição. E aí, sem piada de óculos. Mas eu tenho uma coisa que eu gosto de instalar aqui. Que é o Flat Icons. Se você digitar Icons aqui, você vai ver que existem vários pacotes de temas, de ícones. e você pode usar o que você achar mais legal. Tem o Fonte Icons, o Simple Icons, tal, tal, tal. Esse aqui, o Fonte Icons, eu acho bem massa. Mas ele é bem sólido, assim, vou dizer. Tipo, ele não é coloridão, assim, tudo mais. Então, é uma outra coisa que você pode mudar, né? Tem o Simple Icons também, que você pode usar. Tem vários aqui. Atom Icons, esse é bem massa. Ih, a imagem está quebrada aqui. Mas eu já usei esse há um tempo. Então, fica muito do que você achar legal aqui. Eu gosto desse aqui. File Icons, acho que é o meu preferido. Tem o Flat Icons, que também é legal, mas o File Icons é o que eu usei por mais tempo. Faz um tempo, já que eu não estou usando Atom, então, me desculpem por isso. Mas aqui, ó, já ficou bonitinho. Os arquivos de teste estão com cara de teste. Os arquivos do Git estão com ícones do Git. Então, acho que ficou mais legalzinho, né? Fica mais massa. E quando a gente abre o arquivo, fica aqui em cima também as coisas. Então, massa. Desculpem pelo vacilo. E agora, eu vou voltar para a edição. O meu Git está aqui. Então, eu costumo ver as modificações aqui. Mandar descartar alterações. Vou descartar tudo que tem aqui. Esse teste, eu vou deixar ele aqui. E é isso. Basicamente, isso. Então, a gente instalou... A gente viu a configuração padrão do Atom. A gente viu o tema. A gente viu o términos, que é o terminal que a gente está usando aqui. A gente viu o Jedi e o Kite. Estamos usando o Kite, mas poderia ser usado o Jedi. A gente configurou o Black. E aí, o meu Black aqui, lembrando, está sem essa configuração padrão, né? De salvar sozinho, de fazer auto-format e tudo mais. Então, não está format on save. Eu mudei o tamanho da linha e mudei a normalização de strings. E o Pailava, lembrando que tem que configurar ele. Vamos voltar aqui. Pailama. A gente vem aqui e troca ele pelo Pailava, que é a versão atualizada. Lembrando de usar sempre a versão externa. Eu gosto, porque senão tem que ficar instalando em todo o projeto e eu não gosto muito de ter o Pailama como dependência. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Nada de mais. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. A gente viu como instalar os pacotes, atualizar o Atom, ver as coisas. Lembrando que estou usando a versão beta. Então, talvez alguma coisa, se não funcionar com você, comenta aí no vídeo, que a gente vai conversando mais sobre isso. Então, é isso. Um beijo para vocês. Tchau, bebês. E até a próxima.